Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim E sabe por que eu gosto de lembrar dessas histórias? Para a gente que se sente esquisito também pensar é comigo essa história Eu tenho o direito de estar aqui Deus não errou comigo não Nada pode me deixar mais feliz minha gente Do que quando eu encontro um esquisito pelo mundo que fala Padre, eu me aproximei de Deus porque percebi que você falava comigo Nada pode me deixar mais feliz Fico feliz com as miatas sim Que me acompanham, não são fiéis Que vixio, minha vida Estou te achando muito mato Faça e fala e sai Você vai fazer essa barba quando? Eu faço ideia de onde tem atrás de mim Delegada Francisquinha Dando um golpe no meu Eu adoro Sou delas Fiquei padre para elas Tenho prazer de estar com o meu povo católico Tenho prazer de estar com o meu povo Mas eu não tenho nenhum medo Tenho um medo De pegar a minha malinha de vez em quando E sair pelos muros da igreja E sair fora E encontrar essa gente que a gente não quer ter perto de nós Que a gente tem medo Ah, se você pudesse ouvir confissões com o meu escudo Você vai ver que os mesmos pecados que estão do muro do lado de fora São os mesmos que estão do lado de dentro Amém São os fogos e verdes O milagre que Jesus fez em Zaqueu Sabe qual foi? Fez com que Zaqueu voltasse a se amar Só isso Zaqueu tinha um desprezo por si mesmo Fruto da vida que havia levado É fácil entender isso Você também já deve ter experimentado isso em algum momento da sua vida Você se desprezou Se sentiu pior do que você é E de repente alguém olhou e falou O que é isso? Você não é essa merda toda que se acha não Um pouquinho mais De repente você encontra alguém que faz você se olhar de um jeito que você não se olhava Presta atenção em você de um jeito que você não se olhava Para além dos seus fracassos Para além das suas vergonhas Há um ser humano aí que merece ser respeitado Aí você lembra daquela frase de Deus para Moisés Falada ao pé do ouvido Que só ele ouviu Moisés Tira as sandálias dos teus pés Porque esse solo em que tu pisas É santo Às vezes a gente tem a tentação de pensar Que Deus se refere ao solo geográfico que Moisés pisava Não Era este solo O solo humano Eu sou padre para recordar os que são esquecidos Para dizer aos que ainda não sabem Que o lugar mais sagrado desse mundo É o coração do ser humano É o meu coração É o seu coração E é por isso que nós precisamos de um exercício diário De permitir que esse amor de Deus seja derramado sobre nós Porque é esse amor que me faz me sentir amado É esse amor a minha primeira reserva de amor É a partir dele que eu amo Eu não tenho o que oferecer ao outro Se eu antes não beber dessa fonte É saber-me amado É saber-me um ser humano especial Sim, apesar de todos os meus erros De todos os meus pecados Eu não posso esquecer da sacralidade que me habita Eu sou um território santo Você é um território santo Que nenhuma vida de erros lhe faça esquecer isso Isso se chama amor próprio É isso que faz você se levantar todos os dias de manhã Passar uma tinta nesse cabelo Fazer uma escova e enfrentar a vida É isso que faz você colocar Tomar um banho todos os dias de manhã Para levar a conta da vida Amor próprio Respeito por você É o primeiro milagre que Deus faz em nós Porque quando Deus sela isso dentro de nós O diabo perde a oportunidade de fazer festa na nossa vida Quem se ama não se troca Quem se ama não se prostitui Quem se ama não se trai E quem se ama para com essa bobagem Você precisa me amar Estou achando você tão frio e com medo Para com isso Ninguém tem obrigação de oferecer aquilo que só você pode se dar Deus cura as nossas palavras A gente fica menos problemático A gente fica mais ciente do que nós podemos fazer por nós mesmos Deixa de bobagem Para de ilusão Os seus inimigos não estão de fora Ai, essa mulher me deu uma olhada ali Que ela quase me matou Ai, a sua palavra quase me destruiu Pois é É porque falta blindagem Blindagem Se chama amor próprio Milagre que Deus realiza diariamente na vida De quem se sabe amado por Ele Eu sei quem eu sou Os outros não imaginam O que nos salva Não é o que os outros pensam a nosso respeito É o que Deus sabe de nós É isso que Deus sabe É isso que Deus sabe É isso que Deus sabe Renove esse amor diariamente com você Tenha respeito de você Por você Olhe-se no espelho todos os dias e pense Eu sou um território santo E eu renovo aqui Esse milagre que Deus continuou fazendo em mim Eu me amo Eu me respeito Eu me quero bem E por isso sou capaz de oferecer isso aos outros Desce dessa árvore Porque hoje Deus quer ficar na sua casa Não é na casa dos beatos nem das beatas Mas é na sua casa que Deus escolheu ficar Na sua casa que Deus escolheu ficar E é pra não ir embora mais Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz o que? Faz um milagre Amor próprio Minha gente Entra na minha casa Entra na minha vida Respeito por si mesmo Jogue fora seus rancores Eles não lhe fazem bem Tenha respeito pela sua alma Me ensina a ter santidade Filde as palavras que você guarda dentro de você Entra na somente a ti Isso não é um baú de lixo Para ficar sem nada As palavras de sabedoras Que os outros Faz um milagre em ti Lembra na minha casa Lembra na minha vida Veste com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Amor o coração agora comigo Diga assim comigo Senhor Jesus Hoje eu quero lhe pedir A graça de um coração novo Me ajude a me amar Senhor A viver diariamente a reconciliação Que me coloca na certeza do seu amor Ajude-me a arrancar os olhos que me habitam Que me machucam Que me entristecem Que me empobrecem Ajude-me Senhor A ser olhado pelo seu olhar E acreditar nele E não perdê-lo de vista Porque eu sei Porque eu sei Que o Senhor me quer Que o Senhor me ama Apesar de todos os meus pecados Faz esse milagre hoje em mim Senhor Me ajude a descer da árvore E ajude-me a descer da árvore A receber-me em minha vida A receber-me em minha vida Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Hoje mais cedo Eu estava dizendo aqui Que numa rua onde tem muitas igrejas De diferentes denominações Deveria ter um só restaurante Porque depois que a gente rezou diferente Que a gente teve rituais Diferentes Todos reverenciando o mesmo Deus A partir de convicções Que podem ser diferentes Sim Nós somos diferentes A gente senta à mesa Para falar daquilo que é comum A todos nós Nosso desejo de viver E sermos felizes De dar conta diariamente Da vida E falar sobre aquilo Que nos é comum As nossas alegrias E as nossas dores E é por isso minha gente Que eu tenho um imenso prazer De trazer para cantar comigo Um pastor Um menino novo Que tem um ministério Grandioso Abençoado Que tem levado Muita gente A ter um encontro pessoal Com Jesus E só por isso Eu já quero estar por perto dele André Baladão A gente nunca imaginou O que isso ia acontecer Ele falou pra mim Padre Vamos ao seu show hoje Pelo amor de Deus André Não vá Que eu vou ficar com vergonha Nada Prazer pra mim Muito grande Uma alegria Muito grande Aí quando ele chegou Você pode observar Que eu estou ligando Então está muito difícil Esse terra foi comprado Na liquidação Aqui em Orlando Porque a gente não pode Vim sem fazer uma comprinha A camisa não A camisa eu trouxe Não fazia Aí eu descobri Que essa camisa É de abotoadora Mas eu não tinha Aí André lá dentro Improvisou Você pode observar Que um clipe é azul Lembra de alfaiate E o outro é prata Mas Deus Miraculosamente Providenciou dois clipes Pra poder prender Minha camisa Que foram encontrados Pelo André Então já comecei Sendo agraciado Pelos clipes Que você achou Nunca maniquinho Ninguém tinha ideia Só tinha dois Pois é Miraculosamente E Foi Deus Pra demonstrar Que somos cruzeirenses Um azul E outro Mas padre Eu queria Nessa noite Te honrar E te agradecer Pela sua devoção Pela sua entrega Esse culto Que está acontecendo aqui A presença de Deus No nosso corpo Que Deus continue Te usando Eu te admiro Nossa casa te admira Nós amamos você A gente ri com você A gente chora com você E a gente sabe Que acima de tudo Deus Se alegra com você Que Ele continue Te usando Te fazendo Esse canal de bênção Esse amigo Que você é Esse irmão E Eu agradeço A Deus Que Ele tem te dado Palavras Palavras que trazem vida Existem palavras Existem palavras que trazem morte Nós muitas vezes Nem a ouvimos Mas a gente sente Mas Ele tem te dado Palavras de vida E que essa palavra Flua mais e mais Da sua boca Das suas atitudes Nós amamos você Nós amamos você Admiramos você No nome de Jesus Senhor Senhor Ele vai cantar pra nós Eu vou cantar um pouco Daquilo que eu sei Na música Pode ser? Pode A última hora Tem problema Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis Rei dos reis E Senhor E, Senhor, te entregamos nosso viver Pra te adorar, ó Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei Dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Eu aguento a Deus Onde flui o amor Você tem que entrar, ó Rei dos Reis E Senhor, te entregamos nosso viver Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor André, a gente estava dizendo aqui Aquela voz que Moisés ouviu Pedindo a ele que retirasse a sandália dos pés Não se referia a uma geografia Mas ao próprio nome, pois é assim Naquele encontro de Jesus com a Samaritana Ele ensina pra ela Que o lugar da adoração é o coração humano É ali que o Senhor habita Vai chegar o dia, dizia ele Que não será neste monte Nem será naquele Mas em espírito e verdade Eu poderei ser encontrado Bom, minha gente, isso é tão revolucionário pra nós ainda Que temos a tentação de pensar que Deus está entre quatro paredes Que Deus é propriedade de alguns Não Deus é um direito de cada um de nós Isso é democrático Porque você leva essa força em você Volte para dentro do seu coração E você encontra esse átrio Volte para dentro do seu coração E você descobre esse altar Onde Deus deita a toalha branca E realiza o seu sacrifício Um sacrifício de amor De entrega Você é o território santo Tome posse disso Peça ao Senhor hoje essa graça De se reconhecer como território sagrado Você que já foi tantas vezes profanado Você que já foi tantas vezes banalizado, banalizada Hoje é dia de renovar essa sacralidade Hoje é dia de renovar dentro de você A certeza de que você é o território santo E só o Senhor Só o Senhor Só o Senhor Que nenhuma força do mal Tenha acesso ao que há de mais precioso em você Que ninguém que venha representar o mal Possa corromper a sua vida Que ninguém Que seja portador da maldade Possa prevalecer sobre esse Deus Que ninguém atente contra a sua verdade Que ninguém que venha representar o mal A sua verdade coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado olhe por ela você não sabe quais são as necessidades dessa pessoa mas peça a Deus apenas isso, Senhor torne-a consciente de que o seu altar está nela de que ela é o seu sacrário de que ela é o território da sua santidade da sua presença que o Senhor expulse desde que agora você toca toda maldade que possa ter sido assimilada pela vida todas as palavras que amaldiçoaram que entristeceram, que adoeceram que sejam hoje estirpadas pelo poder do Altíssimo que o sangue precioso de Jesus possa cobrir essa vida possa ser derramada sobre esse coração que esse sangue possa ser derramado abundantemente que essa misericórdia do Senhor possa reconciliar tudo aquilo que está desajustado desorganizado desorganizado confuso que o sangue precioso de Jesus possa ser derramado que o sangue pode ser derramado que o sangue pode ser derramado em Espírito em Espírito em verdade em verdade te adoramos te adoramos em Espírito em Espírito em verdade te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos em os seres e o Senhor te entregamos nós nosso viver para te adoramos oh rei dos reis fui que eu nasci oh rei Jesus meu prazer é te louvar meu prazer é estar Nos átrios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Só vocês Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor 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 Não o Trump não coloca horário para vocês para eu ficar à vontade você tem alguém que você ama aqui hoje? tem? não está aqui com você não? você faz diferença entre o amor de Deus e o amor de uma pessoa na sua vida? você consegue diferenciar? você consegue? teoricamente a fé me diz que o amor de Deus é infinitamente superior a todos os que eu experimento mas eu confesso para você que na minha prática eu não sei onde começa o item no outro quando a gente é verdadeiramente amado você não sabe dizer se o amor que você está me oferecendo é seu ou é divino o que você acha? eu acho que é sempre divino eu quando ofereço com o meu ciúme é só meu o meu sentimento de posse ainda é de Deus? não mas quando eu amo gratuitamente como é lindo isso perceber que eu já não sei mais diferenciar quando é que começa o seu amor ou quando começa o amor de Deus que você ama que me ama através de você sim Deus nos ama através das pessoas que nos amam Deus nos protege através das pessoas que nos educam Deus nos fala através das pessoas que nos aconselham sabedoria essa cabecinha branca e quando eu falei quanto Deus nos aconselha ela passou a mão na cabeça da senhora a senhora deve ser uma boa conselheira enfim minha gente eu não sei qual foi o motivo que ele fez vir pra América trabalhar trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar e eu sei que quando você é apartado das pessoas que você ama você é imediatamente confrontado com o significado delas como é bom a gente amar e ser amado depois de todo o dinheiro que você ganha só faz sentido se você tiver com quem dividir um pão com manteiga bem acompanhado é um luxo pão com manteiga na chapa o cafézinho com dente senti até o gosto agora isso sim é luxuoso porque quando a gente olha nos olhos de quem a gente ama de quem traz significado na nossa vida aí sim você descobre o que significa ser rico sim vamos cantar pra essas pessoas? essa música é romântica primeira vez que eu prestei atenção nela eu já tinha escutado muitas vezes até achava que era um pouco doido de cotovelo mas não é não temos que são piores mas essa música é uma sequência de declarações que quando eu ouvi prestei atenção eu fiquei até emocionado porque eu imediatamente pensei se tem uma pessoa que nessa vida pode ouvir isso de mim toda a verdade do mundo que essas frases dizem é minha mãe é minha mãe ah como eu amo aquela grita e como eu vou estar perto dela a minha mãe me ensina sem me dizer nada primeiro que pra eu estar com ela eu tenho que diminuir o meu ritmo ela é devagar que pra morrer de repente já leva um mês anda devagarzinho porque tem dificuldade de locomoção porque tem um mundo pequeno repete as mesmas histórias mil vezes e as vezes eu fico entrando no meio da história sabe pra ver se ela percebe que ela já contou ah é mãe aí ela despeda as rosrindas com a arte geral ela descobriu aí eu tenho a tentação de dizer já amanhã eu não aguento mais eu falo não imagina tô louvindo hoje faço um ar de surpresa sabe por quê? eu não sei pode ser que vá antes mas se a vida seguir o seu curso natural é bem provável que em breve eu tenha vontade de ouvir essas histórias de novo e não tenha mais ela pra me contar então já que eu sei o conteúdo de cor eu presto atenção nos gestos no olhar na maneira como ela posiciona as mãos para fazer a história se tornar concreto porque isso é amar minha gente é a gente aprender a saborear cada segundo que nós temos diante um do outro isso é sagrado demais e eu sei que pra você estar aqui você abre mão de muitos amores assim eu sei que você tem saudades terríveis dentro de você agudas que as vezes no meio da noite dói eu tenho tanto respeito por quem sente saudade que eu sei o que é isso mas por outro lado essas saudades elas nos ensinam que é mais precioso hoje uma menina perguntou pra mim assim padre quando é que eu posso saber que já não vale mais a pena estar aqui foi isso? trocando em miúdos eu disse pra ela senhor quando o seu coração me contar isso quando você perceber que você está ficando pobre de outra forma que não é financeiramente quando você perceber que o lucro material está sendo infinitamente inferior ao prejuízo emocional que você está tendo então aí é a hora de partir é hora de voltar ao seu lugar deitar a cabeça no colo de quem você ama e saborear o tempo que ainda existir entre nós apenas você tem o dom de mudar tem o destino é só me tocar com seus olhos sentado em seu colo não me surpreende sou um homem maduro mas na sua frente não sou mais que você é o amor que a vida me deu de presente sou um homem maduro mas na sua frente não pareço e agora você me abraça e a tristeza vai embora a dor que existe fica da porta pra fora a gente briga mas é coisa que acontece logo o coração esquece logo o coração esquece logo o coração esquece logo o coração esquece porque a gente se ama você me abraça você me abraça e a tristeza vai embora a dor que existe fica da porta pra fora a gente briga mas é coisa que acontece logo o coração esquece eu sei você mas às vezes eu me percebo vivendo tão mal dando atenção àquilo que nem merece minha atenção ou desperdiçando meu tempo de uma maneira tão cruel uma vez minha gente eu precisei consolar um homem claro que eu não consegui consolar ele tinha dois filhos e os filhos morreram no mesmo dia um de dezesseis e um de dezoito os filhos voltavam de uma festa na madrugada perderam o controle do carro se chocaram contra uma árvore morreram na hora e eu recebi esse senhor arrasado como você pode imaginar que esteja um homem numa situação dessa mas ele tinha um fardo terrível de ser carregado além da morte dos filhos que era um arrependimento de não ter vivido porque a gente é cruel se tem uma coisa que não vale que não tem como não fecha nunca a conta é você voltar os olhos para o passado e ficar pensando ah e se eu tivesse ah e se eu tivesse feito não essa matemática não pode ela não é justa mas é impossível não fazê-la no momento que você é impactado por uma situação dessa eu falei o padre eu trabalhei demais na minha vida eu deixei de estar na vida dos meus filhos em momentos especiais porque eu estava trabalhando porque eu estava viajando porque eu não pude porque eu não eu e sempre justificado o padre só que nada nada consegue aplacar a dor que eu sinto hoje ah padre se eu pudesse voltar no tempo e a frase que mais me doeu minha gente ah se eu tivesse perdido um sol será que eu viveria diferente com aquele que ficasse será que eu teria tempo de mudar a minha conduta padre será que eu saberia perceber o que de fato me enriquecia naquela vida eu trabalhei para deixar uma herança juro para o senhor bem intencionado padre eu fui um homem que levantei cedo a vida inteira porque eu queria deixar uma herança para os meus filhos trabalhei, trabalhei, trabalhei trabalhei e perdi os dois no mesmo momento eu não tenho para quem deixar o que eu consigo ah minha gente isso é cruel demais não queira estar no meu lugar e não queira estar no lado dele os dois lados são desconfortáveis você ter que conviver com escolhas que você não fez ou com escolhas que você fez sem perceber é caro um dia esse tribunal se é e nós seremos colocados diante de um juiz de um advogado de defesa de um promotor e de um réu que são a mesma pessoa você o tribunal se ergue um dia e eu não sei quando será para este homem foi no momento em que precisou se ocupar os dois filhos em que ele acordou e percebeu que não vivia a vida que não vivia da maneira como ele merecia viver a própria vida desfrutando da maior riqueza que você pode ter você já fez a experiência de ouvir os batimentos cardíacos de quem você ama você tem filho faz isso hoje põe a cabeça no peitinho dele e ouça aqueles batimentos cardíacos e chegue a conclusão de que a sua felicidade depende deles escute os batimentos cardíacos de quem você ama você descobre o que que te faz feliz o que que te enriquece quanto tem quando a gente perde é como se uma parte de nós fosse arrancada eu não podia mudar a história daquele homem quem dera eu pudesse quem dera eu pudesse ressuscitar os dois meninos dele pra ele não precisar fazer mais aquela pergunta que ele me fez quem me dera eu pudesse devolver os filhos às mães que os perdem aos pais aos irmãos aos amigos quem me dera eu pudesse ressuscitar os que vão embora antes da hora não sei mas eu nunca mais me esqueci daquele homem e sempre que eu percebo que estou sendo incorreto nas minhas escolhas deixando de estar com quem eu amo dizer o que eu preciso dizer eu peço a ele eu peço a ele que me esclarece que ele coloque o entendimento em mim porque o metro quadrado mais caro deste mundo é aquele que nos coloca ao lado das pessoas que nós amamos reúna os que você ama reúna reúna os que você ama dá um abraço neles e veja quantos metros quadrados vocês ocupam neste mundo este é o metro quadrado mais precioso os outros podem esperar você tem a luz que ilumina o nosso caminho depois de você descobrir eu não sou mais sozinho você é o amor que a vida me deu de presente sou homem maduro mas na sua frente não parece você me abraça e a tristeza vai embora a dor que existe fica da porta pra fora a gente briga mas é coisa que acontece logo o coração esquece quando a gente se encerra você me abraça e a tristeza vai embora a dor que existe fica da porta pra fora a gente briga mas é coisa que acontece logo o coração esquece toda a gente se está aqui você aproveita e dá o abraço se está em casa você manda uma mensagem já que você mexeu nesse celular o tempo todo mesmo porque eu vou dar lá no Brasil já é tardíssimo a pessoa vai achar que você bebeu uma pinga no show do bar só manda pra ela assim você faz parte das minhas riquezas ela vai sorrir e vai voltar a dormir ou então um pedido de perdão a alguém que você sabe que vai ficar melhor depois de ler as vezes uma mensagemzinha minha gente funciona melhor que o ouvido de rivotril faz dormir que é uma bebida né pra quem recebe e pra quem vê então não perca tempo não o que Jesus nos ensina é justamente isso a urgência do amor não durma sobre a sua mágoa não permita que o sol se ponha sobre a sua vida é agora é a oportunidade que você tem de reconhecer que esse ser que tem defeitos como você tem que ele é parte da sua vida ele é parte da sua riqueza e não é questão de parentesco não viu dependendo do parente é o pior DP que a gente tem na vida eu tenho falado em todos os shows que tem vida ainda mais vocês que moram aqui misericórdia você vê pela alegria da pessoa nós recebemos parentes essa semana quando ele sabe que você está indo para o Brasil ele começa a mandar mensagem essa melatonina para mim melatonina da mamãe acabou a gente não encontra aqui no Brasil todos os outros itens só aquele creme de paraciclos parentada toda vigorizada com a mensagem estou falando de parente não porque as vezes o parente ele só é parente estou falando de vínculo daquilo que você pode sim ter com alguém que tem o mesmo sangue que você mas que você tem sobretudo com aquele que a vida lhe colocou no mesmo caminho ele tornou parte integrante de você isso é lindo demais nada mas nada nem sob o poder do céu sobe pelo pijamão de planela pela coisa horrorosa você está aqui é meu amigo isso é lindo você percebe que o amor passou pelas fases e você já não tem mais aqueles calores da idade as vezes faz uma outra revisão de vez em quando igual o veículo quase que por obrigação tem um lugar que é difícil é isso bom ela está se identificando também as vezes só faz uma revisão de fábrica de seis de seis meses depois que passa você fica livre vira amigo melhor amigo melhor companheiro não troca você por nada nessa vida quando eu ligo isso você não tinha essa pança toda você era cheio de cabelo na cabeça mas tudo aqui é agora aqui tem um fio na cabeça mas aqui nas costas minha gente sabe que o Roberto Carlos fez essa música aquela música dele pensa nisso né de que vale tudo isso se você não está aqui é a coisa mais esquisita de cabelo a cabeça cai e começa a ser onde não precisa a cabeça só tem um tufo dentro da orelha o que que um tufo de cabelo dentro da orelha serve não fala o que que a gente não está aqui o que que não graça aqui você vê o amor entre mãe e filha a mesma coisa evolui 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 passa aquela fase porque você tem que ser mãe tem que dar não ser não tem que falar tem que mandar sim é seu papel é seu papel de pai mas depois que o tempo vai passando você vai descobrindo aquele conforto de ser amigo dele ele não precisa mais de você como ele precisava antes ai como a amizade é libertadora porque ela não nos obriga a nada se obriga pela amizade a amizade é o território final do amor e é lindo quando você percebe que a eternidade é isso um lugar onde nós seremos irmãos é isso e ai aquele amigo que você encontrou pela vida fora e você anda uma distância danada só pra encontrar meia hora com ele o que faz tão bem ai ó já pegou mãozinha melhor que eu compara você me abraça minha tristeza vai embora é o refrão dos milionários tem o direito de cantar isso ficará a porta pra fora a gente briga mas é coisa que acontece quando o coração esquece o que a gente se humilho você me abraça minha tristeza vai embora a dor existe liga na porta não é fora a gente vem mas é coisa que acontece quando o coração esquece que você tem a quem amar e quando estiver bem cansado ainda existe amor pra recomeçar pra recomeçar que você tem a quem amar e quando estiver bem cansado ainda ainda existe amor pra recomeçar ainda existe amor pra recomeçar pra recomeçar pra recomeçar salve de palmas pra quem você ama vamos ter mais sorte cadê a palma? não é sobre ter todas as pessoas ouvindo pra si é sobre saber que em algum lugar a brinzela curtir é sobre cantar e poder escutar mais um cabra pra voz é sobre dançar com a chuva de vida que cai sobre nós é saber se sentir o universo tão vasto bonito pra saber sonhar então fazer valer a pena cada verso daquele rima sobre acreditar não é sobre chegar todo mundo no mundo e saber que venceu é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu é sobre ser abrigo e também demorado em outros corações e assim ter amigos contigo em todas as situações a gente não pode ver qual seria a graça do mundo se fosse assim por isso eu prefiro sorrisos e os presentes queridos a força pra perto de mim não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar e se sobre cada momento sorrisos compartilhar também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás e se sobre o seu filho sorri e abraça os meus pais enquanto estão aqui e a vida fala parceira e a gente pensa a passar de um desfiz a partir segura teu filho no colo tanto estamos aqui logo ali logo ali e a vida entra em bala parceiro e a gente é só essa que é prestígio a partir a partir a 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 Porque já te lhe peço, eu acho que o Senhor O que eu chorei, meu Deus Hoje me sinto mais forte, mais feliz que está Só lembro a certeza de que muito pouco eu sei E nada eu sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder gostar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chumar para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e tocar-me em frente Como um velho goiadeiro levando a olhada Eu vou tão feliz Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder gostar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia Todo mundo ama um dia É preciso amor pra poder sorrir É preciso amor pra poder sorrir Ando devagar Ando devagar porque já tive pressa E leve este sorriso Do que já estarei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E 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 o dom de ser capaz É de sonho e de glória, o destino do sol Feito eu perdido em pensamentos, sobre meu cavalo É de laço e de ló, de givete e ló Dessa vida, cumprida a sol Sou caipira, vida fora nossa Senhora de aparescida Ilumina, vida escura e muito ao frente da minha vida Sou caipira, vida fora nossa Senhora de aparescida Ilumina, vida escura e muito ao frente da minha vida Que Deus seja certeza no nosso caminho, nosso estrado O meu pai foi peão, minha mãe sabe dar Meus irmãos perderam-se na vida a busca de aventuras Se a lei me deixei, me vesti, me vesti Se a sorte, eu não sei, eu não ganhei Comigo! Sou caipira, vida fora nossa Senhora de aparescida Ilumina, vida escura e muito ao frente da minha vida Sou caipira, vida fora nossa Senhora de aparescida Ilumina, vida escura e muito ao frente da minha vida Me disseram Me disseram, porém Eu viesse aqui Pra pedir de roupa livre É muito mais de prazer O meu danço em rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vida fora nossa Senhora de aparescida Ilumina, vida escura e muito ao frente da minha vida Sou caipira, vida fora nossa Minha larga de aparescida Ilumina, vida escura e muito ao frente da minha vida Vocês dançam aqui também ou não? Vai curar as artrites, as artrosas Vamos lá, meu povo Trazendo a alma do Brasil pra nós agora Vamos lá, Saponês Já tá acabando Vamos lá, meu povo Olho voando aqui onde eu moro E as mágoas que choram São mal volteadas Viro um café mascado no meu bolso A lava sempre foi, sempre foi ligada Diz que eu domino desde que me vi Trago e me radia A ração da estrada Vou mastigando o mundo Iluminando e assim vou tocando Essa linda mais mata E agora É que a viola fala do meu peito humano Que toda a mala é o remédio pros meus desingados É que a viola fala do meu peito humano E toda a mala é o remédio pros meus desingados E pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que conversa no revés da vida inteirinha Mas não não arrasta com o que cá Na linda mais, nem bem Então você jáessa A linda mais, nem bem Eu não tenho nada A linda mais, tem nada Fica a mamisféria, não espanta a boiada Fiquei a fuga, o mundo desmudando Passar a beijando essa vida amarrada O padre meu que envelheceu cantando Esquiluminando, dá pra ser feliz Por isso eu vaguei o ponte ande Se estivesse procurando a minha flor de lixo E agora? Comigo! É que a viola fala alto no meu peito humano E toda malta é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda malta é um mistério fora desse lugar Pra jogar nas págoas, fala, o amor daquele E só fala que eu não sei viver Chega ligada pra uma visitinha Que no verso do venenoce pra mim inteirinha A de encontrar-me no cabelo A de encontrar-me no cabelo É que a viola parado no meu peito humano E toda a malta é um remédio pros meus desencantos É que a viola parado no meu peito humano E toda a malta é um mistério fora desse pão Pra todo aquele que só fala que eu não sei Chega na entrada pra uma visitinha Que no verso do perverso da militeria A de encontrar-me no cabelo é ter A de encontrar-me no cabelo é ter A expressão bonita de um Brasil que sofre Mas se alegra porque tem força nas veias Força que vem viver o nível bom Minha vida é andar por esse país Talvez eu tinha descanso que fez Guardando as recordações Nas erras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Chorro e sal Poeira e carmão Onde de casa sigo o roteiro Mais uma estação E a saudade do coração E agora? Aê! 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 Amém! Aê! Maô! Aê! 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 Vem minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso infeliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos redões e os amigos que eu adecei Mar, inverno, inverno e verão Vós, meu sorriso, nossa alegria, mas eu mesmo não E a saudade no coração Aê, 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 aê Aê, 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 aê Eu quero ouvir vocês Em minha vida é andar por estair Já nesse dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos redões e os amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e capão Monte de casa, simboteiro, mas não faz prazer Minha saudade no coração Ar, inverno e velho, aê, 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 aê Vim a me vendar por este país, pra ver se o dia eu descartei Guardando as recordações, nas pernas onde passei Andando bem por ser dois, cantando e padecer Eu vou deixar o seu dia de verão, posto um sorriso, nossa alegria, mas eu mesmo dano E a saudade do coração Aê, 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 aê E a saudade do coração Quando veio a terra de Jesus Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação Por erro de sede, meu alazão Por falta da clave, meu pecado Por erro de sede, meu alazão Como é que está o nível de encalhamento aqui, João? Tem muita gente encalhada aqui montando? Não? Podemos cantar a música que faz o teste? A gente descobre o nível de encalhamento pelo entusiasmo que se curta o refrão Estão dispostas ao desafio? Vamos lá! Eu levo a vida sim pra o sol Eu levo a vida sim pra o sol E falta de paz no seu lado Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida sim pra o sol Eu só quero o amor E atrapalho meu Eu não tô ator eu sou Caríssima! 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 Altíssimos e preocupantes Mas nada que Santo Antônio possa resolver No próximo ano E também vale aquela massa Muito só do que mal acompanhado E se tiver que entrar Que seja pela porta da frente Porque esse território é santo Mas enquanto ele pode reclamar Eu só quero Um amor Que na casa Eu quero Um ser Um ser Um chora da vida Um em seta Que a ré do meu fim Para a beira dele 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 Obrigado, Amor! Pra terminar a Bim Bonita, sai agora comigo tirando o pézinho do chão! Assim agora, comigo, pra que o Céu o Senhor esteja convosco e esta sobre nós a benção e a profissão do Céu, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e tem. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e tem. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do rio e vento. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do rio e vento. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do rio e vento. O Senhor é Rei, o Senhor está no mar, na extensão do rio e vento. Quando eu vacilar, eu não temerei, não, 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 pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, não, 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 pois o Senhor está comigo. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no céu, está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no mar, na expressão do infinito. O Senhor está no mar. O Senhor está no mar.